Fala, seus lindos! Sejam bem-vindos, barra-vindas, a mais um vídeo. O vídeo de volta aqui, acabou o carnaval, agora vamos firme e forte, 3, 4 vídeos por semana. Nesse vídeo daqui, a gente vai responder a pergunta, será que vale a pena estudar para o Enem ou escolher um vestibular tradicional? E eu trouxe para vocês 3 características intrínsecas ao Enem, que apesar de todas as mudanças dos últimos anos, o Enem vai continuar assim sempre. E se você não se sentir confortável com essas características, talvez seja o caso de você optar por um vestibular tradicional ao invés do Enem. Mas antes, 3 avisos super rápidos, cronometra aí quanto tempo eu consigo falar esses avisos. Aviso número 1. Aviso 2. Não assina nenhuma plataforma ou curso de matemática até 9 de março, porque eu e Fredão, o grande professor gabaritador de matemática do Enem, temos uma grande surpresa para vocês. Então não assinem nada de matemática, porque vai ter uma super surpresa no dia 9. E o terceiro aviso, se você é novo aqui no canal e não conhecia, além dos vídeos que eu faço, tem muito conteúdo extra para vocês. No link aqui na descrição tem o link para as minhas apostilas, o link para o livro que eu acabei de lançar que já está bombando. Então se vocês não conheciam, clica no link aqui na descrição e vem conhecer um pouquinho mais. Agora sim, Enem. O que aconteceu nos últimos anos, principalmente de 2016 para frente? As questões começaram a ficar mais conteudistas, mais específicas, muito mais complexas, exigindo muito mais interpretação de vocês. E não é, principalmente no Enem 2019 agora, não é como se aquelas questões que sempre caíam vão continuar caindo. Véi, em 2019, você percebeu? A galera estudou a Era Vargas pra caramba, nunca tinha deixado de cair a Era Vargas, caiu nada de Era Vargas no Enem 2019. O que não caía começou a cair, e o que caía pra caramba, não caiu mais. Vocês perceberam isso? Eu senti mais no Enem 2019. Comenta aqui as suas impressões sobre o último Enem, se você tiver feito. Mas olha só, um pensamento um pouco polêmico aqui, e antes de você tacar pedra, eu vou pegar a provilda, porque se você tacar pedra, vai machucar ela também. Eu duvido que você machuque ela. O Enem é uma das provas menos conteudistas que existem. Tô dizendo que é menos conteudista, não tô dizendo que é mais fácil, tá bom? O Enem é muito difícil em outros aspectos, nesses três fatores que eu vou falar aqui agora pra vocês. Mas em matéria de ser conteudista, um vestibular tradicional cobra questões muito mais específicas do que o Enem, que cobra muito interpretação de texto, textão e coisas complexas. Vamos falar aqui agora os três fatores pra vocês do Enem. E se ao final desse vídeo você decidir, vou estudar pro Enem mesmo, Enem é a minha praia, então vai, se inscreve aqui no canal, porque agora vai ter três, quatro vídeos por semana focados nisso, não só em Enem, tá? Que nem eu tinha prometido no ano passado. Vamos expandir um pouco mais. Mas ainda vai ter muito conteúdo de Enem, então mete a sinetada aqui. E aproveita estar longe, então por favor não me taque pedra, porque eu vou começar agora as três características do Enem. A primeira é interpretação de texto. Tudo vestibular exige interpretação de texto, mas tem muitos vestibulares que são mais direto ao ponto. Eles simplesmente falam, ó, um lançamento oblíquo, calcule a distância. Esses exercícios, como hoje você vê, né, numa apostila ou num livro normal de ensino médio. Tem vestibular que é assim. No Enem não, tem textos muito grandes, tem textos que você não consegue entender exatamente o que a questão tá pedindo, isso tanto em humanas quanto linguagens, e também em natureza. Natureza tem textão, e às vezes a pergunta é só uma frase, e matemática principalmente. A grande dificuldade da matemática não é só a matemática, matemática básica principalmente. No Enem, uma das coisas mais difíceis de você ser bom é na interpretação de texto de matemática. Porque se você não sabe o que o texto tá pedindo, você não sabe nem qual operação usar, qual fórmula usar, qual função usar. Então no Enem, principalmente, a interpretação de texto é vital. Lembra que eu falei no início do vídeo pra não assinar em nenhuma plataforma o curso de matemática? No dia 9 de março, eu e o grande gabaritador Fredão, professor de matemática, vamos lançar esse curso. E na parte da resolução, que eu vou fazer, cada questão a gente vai fazer bem devagarzinho, bem passo a passo, pra que você entenda e interprete, além de só decorar o jeito certo de fazer. Mas é como eu falei, no Enem, a interpretação de texto em si é muito trabalhosa, e se você não se sente tão confortável interpretando textos grandes, talvez seja mais o caso de você fazer um vestibular tradicional, que é mais direto ao ponto. O segundo ponto, também intrínseco ao Enem, que nunca vai mudar, é a resistência. Você precisa ficar sentado, focado durante muito tempo em textos grandes, e tá atrelado à interpretação de texto, porque às vezes a pergunta é uma frase específica que tá lá no finzinho, se você não tá muito resistente, você não vai encontrar aquela pergunta, ter que ler 50 vezes, perder tempo, ter que chutar, e aí a TRI acaba com você. Isso em humanas e linguagens, natureza e matemática é pior ainda, porque além de você poder não encontrar a resposta logo de cara, tem pegadinha, tem muita pegadinha, porque, pensa bem, são milhões de pessoas fazendo o Enem, para que eles consigam concorrer as poucas mil vagas que tem no SISU, eles precisam tirar ponto de você. E não só na resistência eles tiram ponto, mas também nas pegadinhas. Se você não tá muito focado na hora da questão, você acaba errando um microcálculo, e a letra A, linda e maravilhosa, tá lá pra você achar que acertou, e só perceber que errou quando chegou em casa. Então, o Enem é prova de resistência, interpretação de texto, e a terceira característica é... Eu tenho que ler o roteiro, eu não memorizo, não. Interdisciplinaridade. O Enem cobra coisa de vida real, sempre contextualizado. Lembra quando eu falei do lançamento oblíquo? Não é só eles falando Ah, uma pedra foi lançada, ah, uma velocidade tal, um ângulo tal. De jeito nenhum. O Enem contextualiza pra você, ele te dá coisas de vida real. E, às vezes, coisas que você nunca ouviu falar, e você tem que interpretar, primeiro ponto, para entender qual o assunto da física, qual o assunto da química, eles estão cobrando especificamente naquela questão. E, às vezes, é interdisciplinar, tá cobrando tanto química quanto física. Se você não é tão familiarizado com isso, não está tão confortável com isso, talvez seja o caso de você pegar a prova da sua faculdade específica, sei lá, eu quero fazer o Enem. Ao invés de estudar para o Enem, você pega algumas provas da Unem, e tenta fazer aquele certo ou errado, aquelas múltiplas escolhas. Se você se sentir mais confortável fazendo pelo da Unem, do que fazer pelo Enem, talvez seja o caso de, nesse ano, você se focar no vestibular da Unem. E, sinceramente, eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Todo mundo deveria pegar o vestibular de algumas faculdades que têm interesse, e ver. Véi, compara Enem com essas faculdades, porque o vestibular do Enem é muito diferente dos vestibulares tradicionais. Eu me sinto confortável fazendo o Enem. Eu gosto do Enem, eu acho uma prova muito bem feita, mas eu entendo muito bem que tem gente que prefere uma prova mais específica só do lançamento oblíquo. Eu realmente não sinto que me daria bem num vestibular muito específico, tipo o FUVEST da vida, porque tem mais conteúdo específico, tem muito tempo que eu saí do ensino médio, eu não lembro muito das fórmulas e tal. Eu consigo ir bem no Enem porque eu desenvolvo interpretação de texto, porque eu desenvolvo raciocínio lógico, porque eu desenvolvo raciocínios alternativos para acertar as questões. Que é tanto isso que eu falo nas minhas apostilas. Se vocês tiverem interesse, o link vai estar aqui na descrição. É a Pode Vir Enem, o guia definitivo para arrasar no Enem, a segunda edição que está super completa, com a resolução completa também do Enem 2019. Tem muita coisa, vocês podem se informar pelo link aqui na descrição. E é isso, gente. Procurem o vestibular tradicional da faculdade que vocês querem, porque às vezes é muito mais interessante para você do que fazer o Enem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É muito bom estar de volta e amanhã a gente vai sair com um vídeo de planejamento para o Enem, tá bom? Eu vejo vocês lá e beijocas para todos vocês.